É a amizade, é aquele bagulho verdadeiro, né? Não se tromba toda hora, mas, parça, quando eu preciso, quando ele precisa, quando... Mano, o Hariel vê que, igual eu, esses dias eu tava meio desanimadão, o Hariel já me chamou, já falou assim, irmão, vamos trombar, pá, fazer fumaça, trocar as derra, pá... Amizade mesmo. Tá ligadão?